Os campos de cima da serra no Rio Grande do Sul possuem um roteiro turístico que tem uma relação muito íntima com o gaúcho, a recém-lançada Rota das Tropas. Bom Jesus, Distrito de Governador, Pedra Lisa, Cazuza Ferreira e, por fim, Descio Ramos, já próximo a Caxias do Sul. Onde a história, aventura e gastronomia serrana convivem e lhe esperam. E, para tanto, vou lhes deixar os contatos e informações para você e sua família se programarem para visitar mais esta Rota Turística. O queijo serrano é um queijo genuinamente gaúcho, produzido no Rio Grande do Sul há mais de 300 anos. E o queijo serrano é produzido nos campos de altitude de cima da serra. Ou seja, para ser queijo serrano, ele precisa ter algumas características muito peculiares, o que difere de outros queijos. Precisa ser produzido em uma altitude acima de mil metros, precisa que o gado seja alimentado exclusivamente com pastagem nativa, o que não permite que nós tenhamos um gado confinado, porque isso dá uma variação muito grande no sabor final do queijo. Então, o nosso queijo tem um sabor característico porque ele é tratado com pastagem nativa. Isso faz a característica principal do queijo serrano. O queijo serrano, para ser produzido, ele precisa de inúmeros processos de fabricação e de ordenha, onde a higiene, sanidade animal são as características que garantem a ele essa qualidade incrível. Lembramos que o queijo serrano é feito com leite cru. E por ser feito de leite cru, ele tem uma exigência muito maior na questão de higiene e de manipulação do produto. Hoje, o queijo serrano, que nos permite comercializar para todo o país, também nos foi possível participar de concursos nacionais e internacionais, onde foi julgado por juízes especializados de fora do país e conseguiu entrar no rol dos 15 melhores queijos do mundo, fazendo parte hoje de uma elite queijeira muito reduzida. Isso nos traz para nós a noção da qualidade de um produto que nós temos em família há mais de 300 anos e não sabíamos. E nós hoje queremos que o queijo serrano da Chácara dos Pares saia de Bom Jesus e possa ser degustado no mundo todo com a característica e o carinho que essa família consegue produzir um produto exclusivamente para o nosso cliente. Um dos processos importantíssimos na Ordenha é a higienização e a confirmação de que essa ubre não tenha nenhum tipo de doença. Então nós fazemos um pré-dip, um teste de fundo preto, descartando os três primeiros jatos de leite e assegurando assim que não exista uma doença grumosa ou que possa interferir. Novamente se faz o pré-dip aqui e se aguarda 30 segundos para que essa teta fique totalmente estéreo e nós possamos fazer a limpeza e a secagem dela para que a qualidade do leite se mantenha adequada. Isso aí é para marcar a temperatura. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Aqui na sala de maturação de queijos, nós temos queijos em vários estágios. Nós temos o queijo desde que ele sai da prensa, é um queijo de um dia, nós temos o queijo de uma semana, nós temos o queijo de 30 dias e temos um queijo muito maturado que é um queijo de assar que ele tem 100 dias de maturação. Este queijo é um queijo de assar, se assa na churrasqueira inteiro, ele fica crocante por fora e derretido por dentro. Quando abre ele derrete. A gente tem um queijo de assar, se assa na churrasqueira inteiro, ele fica crocante por fora e derretido por fora e derretido por fora. Então, vamos lá.